Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, galera. Estou mais um dia no CSGO.net e hoje eu estou aqui no vidinho, cara. Algumas dicas de como profitar com 40 dólares no site. Manos, lembrando a vocês, Amigo29 saiu, amanhã sai aí a promoção, o brinde, o formulário. Já utilizem ele aí pra ganhar uns 25% de bônus. Quer mais bônus? Coloca CSGO.net no link que você ganha até 15% a mais, ou seja, 40%. Depostou 10 dólares, você ganha 14. Depostou 100, você ganha 140. Depostou 1 dólar, você ganha 1,40. Muito brinde, cara. E ainda você ganha uns 15 de 10 reais, que vai ser o brinde e amanhã sai o formulário. Fica esperto aí. Mano, com 40 dólares, o que eu gosto de fazer no site? 40 dólares é um valor mais alto, eu já gosto de chegar arriscando um pouco mais, beleza? O que eu faria com 40 dólares aqui? Chegarei abrindo 3 algozinha aqui, bem nice. Lembrando, sempre trabalho em cima do bônus, tá? Em cima do saldo, não do bônus. Se eu depositei aqui, é 30 dólares, eu teria 40. Então, o meu objetivo de profit é 31 dólares, que é acima do que eu depositei. Já comecei já com um profit gigantesco, já peguei 14 dólares gastando 5. Ótimo demais, eu gosto muito dessa caixa de algue. Já virei aqui pra uma Ecoforce Buy e abri a duas dela também, cara. Que é uma caixa barata que pode vir em skin muito cara, velho. Ó, peguei uma Bison. Não é a melhor skin, só que essa skin é cara, então eu vou ficar com ela. As duas pagaram, pra falar a verdade. Eu fico com ela, depois eu dou uma trocada, se eu quiser, no CS Money ou alguma coisa da vida. Vou abrir uma Jet Fuck Show, uma Doom Bass, uma Space padrãozinho. Um P9 Hypnotic. 4 e 12. Uma Dumbass agora. Nossa, se eu ficasse na Blaze, ia ser God, cara. Aí não ficou, passou, infelizmente. Space. Eita, pegaram uma faquinha aqui. Nossa, essa faquinha, o cara tomou prejuízo. A Cerberus paga muito, vai vir até 200 reais. A Supernova, não. É, 62 não deu muito bom. E agora, mano, eu tenho 24. Aí eu vou ver aqui quantas que eu tenho. Eu já tenho no inventário 24. Então eu tenho 48 ao todo. Eu já tô praticamente, eu preciso, eu preciso de mais 6 dólares pra sair no Profit. Preciso tirar 6 dólares de 24 pra já sair com o mínimo que eu depostei, que foi 30. Com mais o bônus 40. Aí agora eu já, eu tenho 24, então eu já posso começar a riscar um pouquinho mais, cara. Beleza? Vou abrir aqui uma CS20, 3 CS20 aqui. Aqui eu tomei um prejuízozinho bonito, cara. Tomei um prejuízozinho bonito. Mano, deixa eu fazer um contrato com tudo que é baratinho aqui, velho. Que eu não vou tirar essas skins baratinhas. 1,46, pode vir até 5 dólares pra gente. E veio 3,50, um adesivinho do Skadu do God. Profit. Um adesivinho God, você pode tirar, vender na Steam, trocar depois. Vou abrir uma Nuke Case, uma Isamu e uma Bumbum Case, que são as caixas que sempre vem umas aqui bem top. E pode vir até faca, né, velho? Quem não quer ganhar uma faca? M4 Griff pode vir até 17 dólares. Veio 5, Profit. Mano, 1 dólar já é Profit já, cara. Vamos pegar uma Isamu agora, que é uma caixa que eu gosto bastante. Ela sim, ela vem muito essa Ruby aqui, cara. Mas se não vir essa skin, você profita. É, veio essa pena, pode vir 30 dólares, cara. 2,70? Tá bom. Perdemos ali 1,30? Tá ótimo. É, 8,30. Temos aqui 8,30. Eu vou abrir agora a Bumbum Case, que é uma das melhores caixas do site. Se você não der azar de pegar essa 5,7 ou essa Famas, você se profita nela. As duas skins... E essa Franklin aqui, né? É, eu dei azar de pegar Famas, cara. Triste. Tá bom. 1,50. Vamos abrir 3, é... USP, caixa de USP. Bora lá. Ó, a Torque paga. Tem 60, a outra não pagou. Beleza, a BRN pegou uma talon bonita ali, ó. Vamos fazer um contratinho com isso daqui, que é baratinho. Não dá pra fazer um contrato, falta uma skin. Tem 31 centavo? Foi o seguinte, ó. Vamos abrir aqui, ó. No modo nem quero ver. Opa, essa daqui não. Só os 3, 37 centavos. Pode vir até 3 e veio pra gente. 1,7, tá? Profite. Gás, então começamos com 40, estamos saindo com 40. Conseguimos exatamente o que a gente começou. Lembrando, pra ter 40 aqui, era só ter postado ali 28, 29 dólares por causa do bônus de 40%, cara. Então, mano, tô no Profite aqui de 11 dólares do que ele foi postado. Bem God, mano. Então, essa é a dica. Sempre trabalhe em cima do depostado, não do bônus. Sempre vá com cautela. Se você perdeu 10 dólares do seu total, você tinha 30, perdeu 10, tá com 20, não se desespera. Porque quando você desespera, você quer ficar indo abrir caixa cara e você acaba ripando. Cara, é questão de sorte e de sabedoria, cara. Você não pode se desesperar, cara, beleza? Então é isso. Essas foram as dicas. Quem gostou do vídeo, deixa o like e se inscreva. Se for depostar, se quiser uma ajuda pra abrir caixa, pode ir lá no Discord, cara. Pergunta no Discord aí, cara. Não tô deixando a descrição por causa que o YouTube, você sabe como que tá. Mas pergunta aí que eu mando o Discord, a gente vai lá e eu te ajudo a abrir caixas bem certinho, beleza? É nóis, valeu, falou, fui, um abraço a todos.